Vamos lá para mais um filme maravilhoso, que é O Império do Sol, do Steven Spielberg, de 1987, com a música do John Williams, que é o parceiro fiel do Spielberg, né? Um filme sensacional, que conta a história do menino, o Jim, que na verdade é o Christian Bale, que é um dos primeiros filmes dele, conta a história da invasão do Japão na China, na Segunda Guerra Mundial, que tem muitas histórias por trás disso, né? Mas conta a história desse guri, um guri até então um tanto mesquinho e arrogante, porque ele tinha ali a família rica dele, ele frequentava o colégio, ele tinha uma boa posição, eles tinham uma comunidade inglesa ali dentro da China, e então ele se vê com o Japão atacando e não entende nada, porque ele tem ali seus 10, 11 anos, por aí, e ele não entende o que está acontecendo e acaba se perdendo dos pais. Então, esse filme vai bem a fundo, assim, da infância até a maturidade quase desse menino, né? Então, é muito triste de assisti-lo, mas também é bem legal, assim, e os atores são muito bons, tem, eu acho que um dos primeiros filmes também do Ben Stiller, que ele faz uma pontinha ali, né? E tem o John Malkovich, que eu adoro. Então, o John, ele parece até um pouco parecido com o Stephen McQueen, no filme do The Great Scap, ou Fugindo do Inferno, como foi traduzido, que eles também ficavam, tipo, num campo de concentração, tentando fugir sempre. E praticamente isso, era um campo de concentração, que eles estavam ali, e esse guri ajudava todo mundo, e foi crescendo ali dentro do campo, né? Só que cada um tinha o seu canto e tal, até a guerra acabar. Mas o filme praticamente se passa ali naquele campo, ou na trajetória do Jim indo pra lá, né? Porque ele simplesmente se perde ali na China dos pais, e ele, então, fica desesperado, só que ele tem uma ilusão infantil. E o filme realmente, assim, é muito bom, vale a pena assistir. E é um filme histórico, né? Basicamente.